O baião da serra grande Já não ouve, minha amada Hoje vive no asfalto E a casinha aqui no alto Já não é nossa morada Aqui tão perto do céu Já não há felicidade Este pobre trovador Que já foi o seu amor Hoje chora de saudade Não se escuta mais na serra O cantar da juridí Tudo é triste nesta terra Porque a minha bem amada Já não mora mais aqui Se um dia te cansares Desta vida fantasia Eu te espero, meu benzinho Aqui no mesmo caminho Que esperava todo dia Tua presença aqui na serra Sempre peço a Deus que mande Tudo ficará contente Cantaremos novamente O baião da serra grande Não se escuta mais na serra O cantar da juridí Tudo é triste nesta terra Tudo é triste nesta terra Porque a minha bem amada Já não mora mais aqui Se um dia te cansares Se um dia te cansares Desta vida fantasia Eu te espero, meu benzinho Aqui no mesmo caminho Que esperava todo dia Tua presença aqui na serra Sempre peço a Deus que mande Tudo ficará contente Cantaremos novamente O baião da serra grande Tchau Tchau